Fala aí, bora. Aí, o gelo da semana, galera. Guga! Aí. Eu tô filmando, tô achando tão maneiro. Cara, aí, ó. É muito alto, né? Aí, Guga. Pra eu que tenho medo de altura, meu Deus, eu tô tremendo aqui já. Guga! Guga! Basta o lado, galera. Eu sei! Mas é minha. Eu tô aguardando. Muito alto. Um monte de medo dessas coisas. Vem, Thiago. Não, eu vou tirar daqui. Eu não quero tirar foto sua. Não, eu não quero tirar foto ali, não. Eu tiro lá embaixo, na praia. Mas eu tô até fazendo um vídeozinho. Tô tomando daqui. Ô, Gustavo! Sai da beirada! É muito alto. Muito alto. Muito alto. Não, não fico mesmo. Não vou. Pô, Gustavo! Sai daí! Aí, ó. Aí, ó. Eu não vou falar mais nada, Guga. Vou falar mais nada. Tudo bom? E aí, ó. Eu não vou falar mais nada. Eu vou falar. Eligirão! Você tem um novo vídeo. Quero que você participa de novo. Eu não vou falar mais nada. Eu vou falar mais nada. O que você está fazendo. Então, você vai começar com ela. Eu vou falar mais nada. Tchau. Tchau.